Música Tá doido, poeta? Música 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 Meu coração não aguenta mais largar tanto sofrer Que o meu jeito é beber cachaça pura e pimenta De noite uma banda esquenta e tem outra banda que gera Que falta sua costela do jeito que eu tô querendo Eu tô aqui bebendo sofrendo e pensando nela Tá cantando atravessado, né poeta? Só ela em mim acredita, não sei por que me deixou Ela me abandonou, mas ela sempre fez fita A infeliz é bonita e morena cor de canela Mais linda que essa batela Por isso eu estou roendo Eu estou aqui bebendo sofrendo e pensando nela Eu lhe dei tanto valor e ela o valor não me deu Meu corpo já se perdeu, a pele mudou de cor Entrei no jogo de amor como quem faz a novela Mas no jogo teu e dela fui eu que saí perdendo Eu estou aqui perdendo sofrendo e pensando nela Ainda sou apaixonado só que ela que não veio Meu sofreio está sem freio, eu me sinto abandonado Como eu sou apaixonado vou atrás daquela dela Que quem ama não apela faz tempo que eu tô sabendo Eu estou aqui bebendo sofrendo e pensando nela Oh meu Deus que vida ruim me vindo na água dente Por ela não tá presente Minha sila acaba, você não acaba pra mim Porque vi chegar o fim do amor entre eu e ela A vida me atropela e eu vou terminar sofrendo Eu estou aqui bebendo ou bebendo e pensando nela Volte logo por favor que você é minha cama pra gelar Minha cama pra passar meu cobertor Me oferte o meu seu amor que sem ele o corpo gela Volte logo minha tela saiba que eu estou sofrendo Eu estou aqui bebendo sofrendo e pensando nela Sei que sua pele espelha igualmente a luz do sol É linda como a rebota doce igual mel de abelha Dou brinco pra sua orelha, lhe dou corrente amarela Dou jantar à luz de vela, mas ela não tá querendo Eu estou aqui bebendo sofrendo e pensando nela 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 Eu estou aqui bebendo sofrendo e pensando nela